E que chora não adianta, porque não tira a minha dor Os meus amigos, a minha vida Ele dizia que a tristeza não tem a ver com o amor E que chora não adianta, porque não tira a minha dor Ele dizia que a tristeza não tem a ver com o amor E que chora não adianta, porque não tira a minha dor Essa coisa é a poeira E balança, e balança, e balança, e balança